O 47 é o porto do O1. O 47 é o porto do O2. 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 O porto do O2. O 48 é o porto do O2. O 47 é o porto do O2. O 48 é o porto do O2. A C47 é um posto do Brasil Brasileiro 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 o cara está no lugar rapaz estava sendo esticar um pouco estranho atrás oh a e o o Não é? Não é? Não é? Não é? ... Hum, ninguém entra aqui não do... O cara lá, ele disse é... Ele disse... para a bici que querendo, porque eu sou bandido eu vou parar a tropa do mundo eu fera do baile 70% se apoca vou parar parar não, é parar